Música Boa tarde crianças, estamos na nossa aula da sexta-feira hoje, dia 5 de junho de 2020. Vamos para a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Santo anjo do Senhor, meu celoso guardador, Se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me reche, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Agora a gente vai para mais uma música de São João, Pula a Fogueira, quem lembra? Pula a fogueira, ia, ia, pula a fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou, meu amor. Vamos de novo? Pula a fogueira, ia, ia, pula a fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou, meu amor. E aí, lembraram? Gostaram da música? E aqui a gente tem, olha, não sei se vocês já viram, a chamada, a tia fez assim, a tia Mara e a tia Mirelle, pegamos alguns bonequinhos da turma da Mônica e colocamos o nome de vocês. Aí a gente vai fazer a chamada daqui, tá certo? Vamos lá. Vamos aqui, Mirelle. Cauã Pietro, Mariane, Cecília Maria, Beto Gabriel, Eric Gabriel, Cauã Ana Micaele, Pedro Henrique, Maria Eduarda e Arthur Guilherme. A nossa aula hoje vai ser no livro de ciência, a gente vai começar por ele. Vocês vão colocar aí na página 18, certo? Pela página 18, que a Marina vai falar um pouquinho, tá bom? Joana, aí, tem dizendo que foi ao zoológico com sua mãe. Chegou lá, como vocês estão vendo aí, ela viu alguns animais. Tem o cervo, tem o urso, tem o leão. Então, esses animais, eles se alimentam de coisas diferentes. Alguns se alimentam iguais, certo? Então, nós temos aí o leão. Ele está se alimentando de carne, da carne de outros animais. Então, o leão, ele é chamado de animal carnívoro, porque ele come a carne dos outros animais. O cervo, certo? O que tem aí lá atrás, na imagem, ele é classificado como herbívoro, porque ele só se alimenta de vegetais, de mato, de folhas, certo? O que for vegetal, ele se alimenta. Já o urso, ele é um animal onívoro, porque ele tanto come vegetais, frutas, como ele come carne de outros animais também. Então, lembrando, nós temos os animais que se alimentam só de carne, que é carnívoros, de vegetais, que são os herbívoros, e os que se alimentam de carne, e de vegetais, que são os onívoros. Então, depois que te explicou a página 18, falo um pouquinho, a gente vai fazer a atividade da página 19. Então, vocês vão ler esse texto aqui, junto com o adulto, certo? Que diz assim, a dieta dos bichos, e vou responder aqui. Na letra A. Circule no texto o nome dos animais que são herbívoros. Então, os animais que são herbívoros, que são aqueles que comem vegetais, vocês vão circular. Agora, sublinha aqueles que são carnívoros, certo? No caso, o que são carnívoros? O que são carnívoros? Só o que comem carne. Então, vocês vão sublinhar, passar um traço embaixo do nome desses animais. Como o urso pode ser classificado de acordo com a sua alimentação? Como é que o urso pode ser classificado? Que ele come as duas coisas, tanto a carne como os vegetais. Então, vocês vão escrever aqui. No número 2, vocês vão fazer o quê? Leve cada animal ao seu alimento. Então, temos os animais aqui, certo? Nós temos aqui a vaca, o leão e o tigre, certo? E embaixo, o cavalo, o coelho e o tubarão. Então, vocês vão ligar quem é que come carne e quem come vegetal. Aqui, pense em um animal e desenhe. Depois, classifique-o marcando com um X. Quanto à sua alimentação. Vocês vão pensar num animal e vão desenhá-lo aqui. Depois, vocês vão dizer se ele é carnívoro, herbívoro ou onívoro. No livro de atividade e reforço, vocês vão colocar na página 76, que vai ser uma revisão de ciência sobre os animais, que a gente viu na semana passada e está concluindo agora. Então, temos aqui no número 1, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos ler aqui. Os animais são encontrados apenas sobre o solo. Isso é verdade ou não? Os animais são encontrados em todos os ambientes, terra, ar e água. E aí? O tatu, o cão e o mico-leão-dourado são animais terrestres? São ou não? Vocês vão marcar se vão dizer se é verdadeiro ou falso. No número 2, complete as palavras com as letras que faltam e marque corretamente. Animais terrestres é 1 e 2 animais aquáticos. A galinha. Vocês vão completar aqui com as vogais que estão faltando em cada uma delas e vão classificar aqui nessa bolinha. Vou colocar 1 ou 2. Se é terrestre ou aquático. No número 3, vocês vão observar essa paisagem aqui e vão desenhar 3 animais terrestres, 2 animais aquáticos aqui e 1 animal que voa. Na página 77, no número 4, vocês vão ligar corretamente os nomes aos animais correspondentes. Animais terrestres e animais aquáticos. Vocês vão ligar, por exemplo, ela é um animal terrestre ou aquáticos? Terrestre, né? Então vocês vão ligar. O peixe é um animal terrestre ou aquáticos? Aquáticos. Ele vive na água, então vai ligar. E assim com os outros animais. No número 5, circula o nome dos animais que voam. Então os animais que voam, vocês vão circular o nome. Circular o nome delas. Borboleta. Voa. O gado, a minhoca e o pássaro. Quais são os que voam? Vocês vão circular. E aqui é sobre a revisão de hoje. Sobre a alimentação dos animais. Marque com o X o que cada animal come. O tigre. Ele come o quê? Banana, carnes ou picolé? Vocês vão marcar. As pessoas aqui, como o quê? Vegetais, carnes ou massas? E a zebra? Carne, queijo ou plantas? Pinte os animais herbívoros. Quem são os animais herbívoros? Você lembra? O que a Marina falou anterior. Então vocês vão pintar esses animais que são herbívoros aqui. No caderno de vocês, a Marina colou essa atividade que é lembrando um pouquinho a letra F. Mas aí vai lembrar a separação das sílabas aqui. Então nós temos os desenhos e vocês vão colocar separando as sílabas aqui. Por exemplo, aqui faca. Então, faca. Então, F com A, C com A. A mesma coisa vocês vão fazer com o feijão, com o figo, com a foca, fada, fita, fogo, fumaça. Hoje, como é dia 5 de junho, então hoje a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então a gente deve preservar o ambiente em que a gente vive, o ambiente em que a gente mora. Começando pela nossa casa, deixando a nossa casa sempre limpa, não estar jogando lixo no chão, que a mamãe já varreu. E a mesma coisa a gente pode fazer isso fora. Nas ruas, não estar jogando lixo, não estar destruindo as plantas. Então isso é preservar o ambiente. Não jogar lixo nos rios, tá certo? Então nós devemos cuidar do ambiente em que a gente vive, com todas essas coisas. Proteger os animais, as plantas, as árvores, tá certo? Então de acordo com o que a tia Marina falou no caderno de vocês, ainda temos essa atividade aqui. O que podemos fazer para salvar o meio ambiente? Marque com um X nas alternativas corretas e pinte a cena. Então vocês vão pintar a cena do menino cuidando do meio ambiente. E vou marcar um X, o que a gente pode fazer. A gente deve jogar lixo no chão, reciclar todo o lixo, derrubar todas as árvores, proteger a natureza, não desperdiçar água, jogar lixo no mar e nos rios. E aí, o que a gente deve fazer? Então vocês vão marcar no que é certo. Do outro lado aqui, vocês vão ver aqui. O homem interfere na natureza, destruindo-a. Pinte os quadros que representam essa destruição. Então o homem, ele para construir, ele destrua a natureza. Então qual é a imagem que ele está destruindo a natureza? Então vocês vão pintar. E na folhinha que tem aí, vocês vão pintar as crianças que demonstram respeito pela natureza. Qual é a criança que está protegendo a natureza? Quais são elas? Que não está maltratando os animais, nem a natureza. Então vocês vão pintar as que estão protegendo. Então eles estão respeitando a natureza que a gente encerra a nossa aula de hoje. Então fiquem com Deus. Um bom final de semana para vocês. Um beijo no coração de cada um e lembre-se. Fique em casa e estude com a gente. Fique em casa e estude com a gente.